Voltamos com notícia da manhã, já pra saber como fica essa quinta-feira em todo o estado com Vera Alice Brandão. Olá, Vera, bom dia. Bom dia, Nádia. Olha, eu lhe disse que essa semana a chuva voltava, né? A partir de quinta-feira. Vamos lá, não pra Terezinha. Na circulação dos ventos, associada à passagem de uma frente fria, vai aumentar a nebulosidade por grande parte da costa nordestina. Vamos ver imagens de satélite pra gente entender onde é que vai chover. Porque no Piauí mesmo, você pode acompanhar, a gente só vai ter chuva na região litorânea. Ela deve se estender um pouquinho pra região norte, acima da capital, mas são chuvas com precipitações de um volume muito baixo. E isso ocorre porque ainda tem umidade, o que contribui pro aumento da nebulosidade. Já no nosso mapa ilustrado, aí sim a gente vê a massa de ar seco que predomina sobre todo o estado, O estado garante um dia de muito calor na maior parte do estado, a noite fica abafada. A noite, Nádia, os termômetros vão atingir a casa dos 30 graus. Nossa, quente, hein? Muito quente. Vamos às temperaturas. Olha aqui, em Esperantina a máxima é de 31 graus, em Terezinha 32 graus e em Ribeiro Gonçalves 31. A gente tem essa temperatura máxima de 32, mas a sensação térmica é sempre maior, né, Vera? Muito maior, a gente coloca aí 2 graus, né? Tudo isso por conta do aumento das temperaturas das águas do oceano. Já tá chegando aquele famoso elninho, né, e a gente tem que se preocupar porque aí sim, pro próximo período chuvoso, ele pode ficar complicado. Pra esse não, pra esse a gente tá no final do período chuvoso e aí as precipitações, o que tinha de cair já caiu, então ele já não interfere tanto. Vamos para os registros do nosso telespectador? Olha que bonito, Nádia, falando em sol. O pôr do sol em Terezinha, bonito, né? Foi o Carlos, ele fez esse registro, compartilha com a gente, dá sua residência e a gente divide com vocês. Bonito, né? Um alaranjado, meio rosa. Que as nuvens fazem depois que o sol se vai, que é um famoso pôr do sol, né, o de Terezinha. Muito lindo, obrigada, Carlos, por sua participação. É endereço pra você também compartilhar suas fotos, mandar e participar aqui do Notícia da Manhã na nossa Previsão do Tempo com a Vera Alice Brandão, que volta amanhã. Um ótimo dia. Muito obrigada, bom dia pra todo mundo. Até amanhã, Verinha.